Olá, seja bem-vindo. Damos início a esta série de Fast Talk CFO Agenda, onde vamos explorar os principais temas que marcam a agenda dos Chief Financial Officers em Portugal. E para esse efeito, vamos contar com a ajuda de alguns convidados da UI. E o primeiro deles está já comigo, Luís Pedro Mendes, a Partner e Líder da Equipa de Financial Accounting and Advisory Services da UI. Pedro, Luís Pedro Mendes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por se ter juntado a esta Fast Talk. Começando pelo tema que aqui nos traz, a agenda dos CFOs, qual é o papel de um CFO nas empresas hoje em dia? Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu acho que é importante referir que o papel do CFO mudou bastante nestes últimos 20, 30 anos. Em particular, nestes últimos 5 a 10 anos, com a crescente digitalização da economia. Na realidade, desde um papel mais tradicional, muito focado naquilo que eram os registros contabilísticos, passando depois por uma função de maior supervisão e controle da área financeira, hoje em dia podemos dizer que o CFO acaba por ser um pilar fundamental nas organizações, naquilo que são a tomada de decisões estratégicas para a própria organização. Isto advém muito de uma nova centralidade do CFO naquilo que é o conhecimento do negócio, mas acima de tudo no acesso aos dados, aos dados financeiros e não financeiros. Porque a administração financeira não é só uma auditoria interna da empresa? Não. Acaba por ser, a auditoria financeira ou os dados financeiros acabam por ser um caminho, hoje em dia, relevante para ligar o mundo financeiro, precisamente com o mundo não financeiro, que são as métricas ESG de que tanto se fala. Naturalmente que esta alteração do paradigma do modelo tradicional, muito focado nos registros e nos dados históricos da auditoria financeira, transita hoje para a produção daquilo que são insights e dados relevantes, mais preditivos e nesse capítulo o CFO acaba por ter um papel fundamental no seio da organização, porque acaba por se tornar ou tornou-se hoje em dia aquilo que se chama mais um Chief Value Officer, porque acrescenta valor de longo prazo com o apoio que tem e o apoio que dá à tomada dessas decisões estratégicas. Naturalmente que isto também só foi possível com a automatização de algumas tarefas mais rotineiras e tradicionais, muito por culpa da tecnologia e do data analytics, hoje em dia, e isto traz um novo posicionamento ao CFO dentro da própria organização. Se no passado tinha um interdutor, um stakeholder único em termos de relato, hoje em dia a relação do CFO com vários stakeholders, com várias nuances de atuação acaba por fazer com que seja necessário ao próprio CFO ter um perfil e competências diferentes do passado. Terá que ter necessariamente as tradicionais, muito ligadas à contabilidade, à área financeira e à auditoria, mas também muito mais focado hoje em dia na componente da tecnologia, na componente de liderança e na componente estratégica. E neste novo papel que se impõe aos CFOs portugueses e internacionais, imagino, quais são os principais desafios que se destacam na agenda destas pessoas, destes profissionais? Eu diria que os desafios são muitos e complexos. Desde os mais tradicionais, ligados ao controle de custos, que sempre tiveram na agenda do próprio CFO, até há desafios que hoje em dia decorrem mais do contexto macroeconómico e geopolítico que vivemos. Eu destacaria quatro deles. Desde logo, a disrupção das cadeias logísticas. A pandemia veio trazer ou pôr a nu, digamos assim, aquilo que são as fraquezas, que eram as fraquezas das cadeias logísticas. Portanto, não havia plano B, não havia planos alternativos. E isso fez com que a disrupção tivesse impactos, tanto do lado da oferta, por aumento dos custos de transporte, aumento do custo das matérias-primas, falhas na componente do próprio abastecimento, mas também do lado da procura, que é a incapacidade de eu fazer face àquilo que são as alterações das preferências dos meus consumidores e, portanto, ter que ser mais ágil, mais rápido a fazer face a essas alterações de preferência. Naturalmente que as grandes empresas e as pequenas adaptaram-se de maneira distinta. As grandes com maior capacidade de repensar o modelo, de alterar as próprias cadeias de abastecimento, localizar os centros de produção mais próximos da sua área de atuação, aumentar os inventários, mais alternativos de transporte. As mais pequenas tiveram mais dificuldades, estão a ter mais dificuldade, mas têm que enfrentar este desafio, repensar o modelo, sob pena da sua continuidade do negócio, acabar por estar em causa. Depois, o segundo que eu destacaria tem a ver com a atração e a retenção do talento. O talento é hoje em dia, no contexto atual em que estamos, na maioria das economias, praticamente em pleno emprego e com uma escassez de mão de obra qualificada, é um desafio crítico. Um contexto um pouco inédito numa situação de crise. De verdade, num contexto totalmente inédito e quando pensamos que estamos a entrar num contexto inflacionista, de pressão sobre os preços e que não temos a mão de obra necessária, existe uma escassez de mão de obra, maior pressão sobre... Mas também melhoras as perspectivas de recuperação, não? Não necessariamente porque, na verdade, existe hoje em dia um sentimento de uma expectativa de retração económica. Apesar do aumento dos preços, existem alguns sinais... A Reserva Federal norte-americana já vai dizer que se espera uma leve recessão este ano. Exatamente. E mesmo nas economias europeias já se verificam alguns sinais de abrandamento económico e isso acaba por trazer aqui um desafio adicional que é que temos também do lado da procura algumas pressões sobre as próprias organizações e sobre a margem das organizações. E neste contexto que atravessa o mercado português, que leitura, que diagnóstico faz daquilo que são estas competentes que se impõem aos CFOs? Ou seja, como é que elas estão a responder àquilo que são desafios de um cenário tempestuoso? Eu diria que o mercado português acabou por ser apanhado no meio desta tempestade perfeita, acaba por ser apanhado a meio do seu processo de transformação. Aquilo que nós temos sentido, muito também pelo apoio que nos tem sido solicitado, já era no passado, mas mais agora, foi um aumento desta urgência, desta necessidade de fazer este caminho de transformação. Transformação com a introdução de tecnologia no processo de decisão, transformação no reposicionamento do CFO como uma peça fundamental para, através daquilo que referi há pouco, em termos de análise de dados, participação na tomada de decisão, consigam enfrentar os desafios atuais deste contexto bastante adverso em termos económicos. Luís Pedro Menos, muito obrigado por ser juntado a esta primeira Fast Talk do CFO Agenda. Muito obrigado. Obrigado. Também assim que esteve desse lado a acompanhar, já sabe que pode ver e rever esta e outras Fast Talks, se sempre quiser, na JTTV, em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Então, fiquem bem.